Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Raquel Rocha, consultora em margem estilo e se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha. Nosso vídeo hoje vai falar sobre uma tendência em acessórios que chegou com muita força que são as pedlarias em chatom. Pois é gente, o chatom é glamouroso, é lindo para qualquer tipo de peça em acessório. Pelares, pulseiras, anéis, brincos, então é lindíssimo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as melhores formas de você usar a sua pedraria em chatom. Porque como o chatom é muito glamouroso, é muito chamativo pela sua beleza, principalmente se ele vem na versão cristal, não é toda ocasião que fica bem você usar um acessório em chatom. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar quais são as melhores formas de usar essa bela peça. E antes da gente começar, já deixa aquele like para dar aquela força aqui para o canal, aproveita e se inscreva no canal, tocando no sininho, para que você seja alertada pelo YouTube quando novos vídeos de moda estiverem prontos. A primeira forma de você usar essa tendência em acessório, que olha gente, é incrível, né? É uma das tendências mais fortes em acessórios na estação Primavera-Verão 2023. É você usar pedraria em chatom com roupa de festa. Pois é gente, o chatom já lembra sim festa, né? Aquele clima glamouroso onde você vai se divertir, mas ao mesmo tempo você tem que ir muito elegante. Isso serve para festa de casamento, festa de formatura, enfim, festas que requerem um estilo mais arrumado, né? Um estilo aí mais glamouroso e elegante. Então, o chatom fica muito bem com roupa de festa. E aí, se você estiver usando um look monocromático, né? Por exemplo, um vestido longo, monocromático, de cetim, ou outro tecido glamouroso, é interessante você utilizar um chatom colorido. Porque essa sim é a tendência da estação, né? Quando você tem, por exemplo, um brinco que apresenta duas ou mais cores. Fica interessante com o look monocromático. Já se você está usando um vestido ou outra peça de roupa que tenha mais de uma cor, né? Não seja monocromático, e isso vale até mesmo para estampas. Aí é interessante você usar a sua peça em chatom numa cor única, né? Que não seja tão colorido, mas que apresente uma única cor. Por exemplo, o chatom transparente que eu amo. Tem um brinco maravilhoso com o chatom transparente que passa aquela ideia mesmo, né? De diamante, de cristal. Ou pode ser colorido, mas numa cor única. Então, chatom para a festa é incrível. Indispensável. Mas existem outras formas de você usar a sua peça em chatom que não seja somente para festa. Por exemplo, você pode utilizar o chatom com alfaiataria. Porque conversa muito bem com o glamour do chatom. Gente, nós sabemos que a alfaiataria sempre deixa o look muito interessante, muito elegante e sofisticado. Portanto, é muito interessante você usar a sua peça em chatom com peças em alfaiataria na roupa. E aí, se você tem, por exemplo, uma reunião de trabalho, né? Uma reunião que você precisa e um pouco mais elegante. Aí sim, você pode utilizar esse chatom aí com uma bela roupa de alfaiataria. Como, por exemplo, um conjunto em linho. Ou mesmo seda, cetim. Todos esses tecidos enriquecem o look e se complementam aí com a sua peça em chatom. Mas aí você pode estar se perguntando, Raquel, mas eu só vou usar aquele meu colar, aquele meu pinto, cedo e chatom. Se for para a festa ou para o trabalho, para uma reunião, eu não posso usar no dia a dia? Pode sim, gente. E aqui eu trago a nossa terceira opção. Que é você utilizar uma peça em acessório de chatom com jeans. Pois é, gente. O jeans é maravilhoso. Se é um tecido jovem, um tecido alegre, casual. E sim, fica muito bem com chatom. E aqui, por exemplo, você pode pegar uma camisa jeans e colocar o colar de chatom. Esse colar, ele pode ser em colúnica, ele pode ser colorido. Sempre vai combinar com jeans. E aí você pode usar para ir num passeio ao shopping, num passeio com as amigas, né? Uma pequena festa ali informal. Fica muito bem. Então, essas foram as minhas três opções maravilhosas para você usar a sua peça em chatom. Que é, sim, tendência dessa estação. Prima, pera, pera, em 2023. E agora você vai deixar nos comentários se você gosta de chatom. Compartilhe esse vídeo com as amigas. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com muito. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.